Mais uma noite estou aqui, trancado Eu aqui pensando nela e as fotos do lado Sei que ela não atende o meu telefone Estou aqui nesse quarto gritando o seu nome Foi que uma ligação chegou naquela hora Me chamando pra sair, pra tristeza ir embora A paixão que eu sentia chutei, mandei embora Vai pra PQP, deixa eu viver agora Aqui o trem é pão, é muita pingue mulherada E até agora por quem tava chorando na marvada Aqui o trem é pão, é muita pingue mulherada E até agora por quem tava chorando na marvada Simbora sim com Felipe Sei que ela não atende o meu telefone Estou aqui no quarto gritando o seu nome Foi que uma ligação chegou naquela hora Me chamando pra sair, pra tristeza ir embora A paixão que eu sentia chutei, mandei embora Vai pra PQP, deixa eu viver agora Aqui o trem é pão, é muita pingue mulherada E até agora por quem tava chorando na marvada Aqui o trem é pão, é muita pingue mulherada E até agora por quem tava chorando na marvada Aqui o trem é pão, é muita pingue mulherada E até agora por quem tava chorando na marvada E até agora por quem tava chorando na marvada